Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo de hoje vai ser artesanato, como você fazer a casinha do seu gatinho, do seu cão usando apenas tecido e caixa de papelão. Bom, depois eu vou fazer um vídeo mostrando como, quais materiais são usados para fazer esta casinha. Como você está vendo aqui dentro, é almofadinha com tecido de algodão para manter ela quentinha. O nome dela é Luna, minha princesinha pretinha. Bom, gente, deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acharam da minha casinha usando apenas caixa de papelão. E também mostrar a vocês este arranhador que os gatos amam arranhar e eu fiz também com papelão. Colei várias partes de papelão e fiz este arranhador que ela ama ficar arranhando isso aí. E depois eu vou mostrar a vocês também como fazer no próximo vídeo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. É para você que tem seu gatinho ou seu cãozinho e não sabe como fazer a sua casinha, pois comprar é um pouquinho caro, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Se acima Deus permitir. Tchau!